O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Manifestações em rodovias federais foram registradas desde a semana passada em diversos pontos do estado e do país. Todas são contra o reajuste do preço dos combustíveis e os problemas do governo federal. Até essa segunda-feira, ainda não haviam sido registradas manifestações em TAPES, mas... Durante o final de semana, as máquinas estiveram aqui no Parque do Sindicato Rural de TAPES, prontas para manifestação contra o aumento do preço dos combustíveis e também o Fundo Rural. A manifestação deve ocorrer ainda hoje aqui em TAPES. E uma reunião está marcada para as 16 horas para que os produtores possam debater de que forma irão realizar os manifestos e onde irão realizar a manifestação. Em Cristal, no sul do estado, na manhã desta segunda-feira, novas manifestações foram realizadas por caminhoneiros. Um veículo foi apedrejado no posto Coqueira, em Cristal, local que cedia as manifestações. Outros três pontos também registraram manifestações em Três Passos e Palmeiras das Missões, na BR-468 e Cruz Alto, na BR-158.